Música Meus anjos, tudo bem com vocês? Gente, olha só, vim aqui hoje pra gente sortear o comentário naquele vídeo que eu fiz chamado aqui, ó, que tá passando Como homenagear alguém do canal Cícero Alencar Muita gente deixou os comentários aí embaixo, ó Deixa eu carregar aqui, ó, muitos comentários, 58 comentários Então, hoje eu vim aqui, como eu prometi, pra poder fazer o sorteio da pessoa que vai ser homenageada nas minhas próximas tramas, ok? Como eu fiquei muito emocionado com o tanto de pessoas que escreveram e querem homenagear pessoas queridas Todas as pessoas que deixaram comentário nesse vídeo, tá? Nesse vídeo aqui, eu vou homenagear as pessoas que elas escreveram no comentário E como é que vai ser isso, Cícero? Olha, gente, todas as pessoas que deixaram o comentário no vídeo disseram o nome de alguém que quer homenagear Eu vou fazer aqui, ó, sortear quatro, de quatro em quatro pessoas Hoje eu vou sortear quatro comentários Depois eu venho e sorteio mais quatro Os quatro que eu sortear hoje serão as próximas pessoas homenageadas no meu canal, tá? Com o nome de trama E depois, quando eu homenagear essas quatro Eu venho e homenageio outras Até que todas as pessoas que comentarem esse vídeo Tenham o nome de suas pessoas queridas homenageadas no meu canal Pra isso, eu vou aqui, ó, copiar o link desse vídeo Ó, copiei o link desse vídeo Vou aqui nesse site que eu sempre uso, chamado sandrasiris.com Aqui tem uma caixa onde eu coloco, onde eu colo o link, ó Colei o link do vídeo, dos comentários E eu vou aqui clicar em carregar comentários Certo? Pronto, ó Tá dizendo aí que foram carregados 58 comentários Aqui tem uma opção, ó De carregar aleatoriamente Aqui, ó De carregar... De sortear aleatoriamente os comentários E eu vou fazer isso pra sortear a primeira pessoa Vamos lá Sorteando Pronto Aqui, ó Já foi sorteada a primeira pessoa A primeiro comentário sorteado foi a Silvia Michele Santos Mesquita E ela disse Amei a ideia Parabéns pela criatividade Queria homenagear a minha filha Laísa Presente de Deus em minha vida Então, a próxima trama que eu fizer Vai se chamar Laísa em homenagem à filhinha da Silvia Michele Santos Mesquita Por sinal, a Silvia Michele é daqui de Sergipe E ela teve esses dias lá no meu estande, na feira de Sergipe Foi me conhecer pessoalmente Parabéns, Michele Vamos lá, gente Para o próximo E agora eu vou sortear mais uma vez Ok? Eu vou sortear agora o segundo nome O primeiro nome vai ser Laís Segundo nome Vou colocar Colei novamente lá o link Ó Esse link aqui do site Colei E agora eu vou sortear a segunda pessoa Bora, bora Ó Carregar novamente Fazer todo o processo Já foi carregado aqui, ó 58 comentários E eu vou colocar para sortear novamente Se sair um comentário que já saiu Eu pulo para o próximo, tá bom? Vamos lá Sorteando Pronto E aí? A próxima sorteada foi a Lucinéia Koga Olha só, gente A Lucinéia Koga Ela já foi sorteada Ela já tem o nome dela numa trama Mas ela indicou outra pessoa Vamos ler o que ela disse Boa tarde, meu bom Belíssima ideia Uma ação de mão dupla Pela qual ganha o homenageado E também o homenageador De quebra, nós seguidores Podemos ser a ponte Minha homenagem é para minha artesã de Hortolândia Ana Maria Greco Beijo e fique com Deus Então A próxima pessoa que será homenageada Na minha No meu canal Com o nome de trama Ou de uma flor É a Ana Maria Greco Tá? Que é artesã de Hortolândia Uma homenagem da Lucinéia Koga Beleza? Vamos para o próximo Pronto Vou voltar aqui Para o sorteio Ó Pronto E eu venho aqui Copio novamente Ctrl C Copio o link Volto aqui Dou Ctrl V E vou carregar novamente Os comentários Ok? Dá para carregar Vai ser a mesma coisa, né gente? 58 comentários E eu vou vir aqui E colocar para sortear aleatoriamente Olha só, gente Só está saindo gente que já foi sorteada A terceira sorteada foi a Méssia Coutinho A Méssia Coutinho já tem uma trama com o nome dela Que é a famosa trama Méssia E ela diz assim Júlia Coutinho, minha amada filha Beijos Então a terceira trama que vai ter o nome da Júlia Coutinho Coutinho Que é a homenagem da mãe dela A Méssia Coutinho Coutinho Bora lá, bora lá para mais uma Vamos sortear a quarta pessoa Tá, gente? Vou aqui de novo Só para vocês verem Ctrl C Volto aqui Ctrl V Carregar comentários E vou botar para sortear Vamos ver quem será a próxima Olha só O Márcio Benjamim da Costa Um homem Pela primeira vez vai ter Uma trama com o nome de homem Então O Márcio Benjamim da Costa Ele diz assim O meu mesmo, tá? Como ele nunca foi homenageado Ele quer que seja o nome dele mesmo Então Parabéns O Márcio Benjamim Costa Então Ele vai ser o quarto sorteado Aqui no nosso canal Gente, era isso Então as quatro pessoas que foram sorteadas Foi a Laís A Ana Maria Greco A Júlia Coutinho E o Márcio Benjamim da Costa Parabéns para os quatro E não se preocupe Que depois eu venho aqui E sorteio mais quatro Dos comentários de quem deixou nesse vídeo Tá bom? Espero que tenham gostado da ideia Da surpresa Um beijo no coração E até o próximo Se Deus quiser Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí